Música Eu Andressa Devilo diretamente do evento mais esperado do ano O maior e melhor evento multiesportivo, nutrição, bem-estar, fitness E hoje nós temos apoio do Espaço High O Espaço High hoje vai presentear algumas pessoas com alguns vouchers especiais Mas vamos ver, Arnold 2024 Arnold Arnold, o Ice Nugger? Ice Nugger, Arnold Arnold, ai já confundi, será que eu falei errado? Será que o meu inglês está enrolation? O agito nunca perde Então vamos se divertir, vem agitar com a gente, bora Música Estou aqui agora com o Jorge, prazer Jorge Prazer, tudo bom? Você é de São Paulo? Sim, de São Paulo Primeira vez na feira? Primeira vez Eu fiquei sabendo que você bateu um recorde, zerou, é verdade? Verdade Então eu quero ver, prova pra nós Música Gente, como assim? Não, vamos dar mais uma chance pra ele, a última Música O Jorge, o Jorge, de tanto bater ficou fraco Mais 750, eu não chego nem 200 A mão tá doendo já, a mão já tá doendo já Zerei a máquina, mas agora não foi mais Música Galerinha, olha o que encontrei aqui no estande da ITS, o meu amigo Zé Ferson Opa! Oi, e aí galera! E aí meu amor, tudo bem? Como é que tu tá? Dá uma saudade tua já Pois é né, faz o que? Duas semanas que a gente não se vê quase? É, um tempinho Já tem duas semanas, a gente não pode ficar sem se ver, gata Não, não pode E me conta, já treinou muito aqui? Já fez muito agachamento? Tá tomando algum suplemento pra ficar forte? Tomando suplemento é o que mais eu tô fazendo aqui, pré-training, então, nossa Agora, exercício mesmo não deu pra fazer ainda não Eu vou confessar, eu tentei tirar um peso ali, fazer um agachamento sumô de 135 quilos Só que eu nunca tinha feito, então deu ruim, óbvio, nítido E aí também perdi o desafio de tirar um halter de 110 quilos do chão Mano, parece que tem rima naquele bagulho ali, não vai Até os caras com o braço maior que o meu não conseguiram tirar o bagulho, eu falei Então, agora, tô mais tranquilo Vai ganhar esse bouncer, especial Tu vai lá fazer? Com toda certeza, meu amor Mas é lógico que eu vou, como é que não? Primeiro, como é que fala não pra essa mulher? E segundo, como é que fala não pra um negócio desse aqui? Não tem condição, é óbvio que eu vou fazer Encontrei essa maravilhosa, Ni Ferreira Atriz, modelo, gostosa e maravilhosa Oi! Como é que você tá? Tô bem, amiga, e você é maravilhosa, né? Tô, tô, tô Amiga, sabia que eu ia te encontrar aqui nessa feira gostosa? Agora me conta, o que que tu tá aprontando nessa feira? Amiga, eu tenho uma parceria aqui, né? Que é de farmácia de manipulação, uma grupo e farma Aí, né? Fitness, eu amo treinar Tinha que vir, né, amiga, nessa feira? Não, com certeza Essa feira aqui, ela tá Não, tem tanta gente importante hoje Esse ano tá bombando Então, o que que tu vai aprontar daqui a pouco mais? Já foi agachar? Tá tomando suplemento, ficar forte? Já, amiga, já fui participar de uma brincadeira que tinha ali De flexão, não ganhei, né, gente? Porque ainda tô fracadinha Tá bom, pelo menos tentei Mas agora eu quero te oferecer, tá? Um válser Ai, amiga, que delícia Porque tu quer dar beleza? Eu sei que tu vai aceitar Ai Do Espaço High Aonde eu me cuido também Sério, amiga? E eu te acompanho, né, amiga? Tá maravilhosa Ai, obrigada Tudo no Espaço High Lá você vai ter todo o serviço de qualidade E eu quero que você vá lá, conheça E teste esses produtos maravilhosos Que o High vai oferecer pra você Com certeza Eu irei Irei postar lá no Instagram também, né? Porque coisa boa a gente divulga, né? Gente, tô comendo Ponce Ai, que chique, Ponce Da onde que é Ponce? É italiano, né? Da mamãe Chique demais, né? Ah, ele é muito chique A gente se conhece, ó Dos rolê Várias peças boas, viu? A gente arrasou, né, amiga? Maravilhoso Conta, o que que tu vem fazer na feira hoje? Tu vem pra treinar, agachar um pouquinho? Vim encontrar minha irmã, Graciane Barbosa, né? Ela tá me esperando já Tá me esperando? Tá me esperando Vim ver ela, né? Que eu sou apaixonada por ela Tem que ter uma motivação, né? Ela é linda, maravilhosa Demais da conta, né? Uma motivação total, assim, que agrava Amo E a primeira vez que tu vem aqui na feira? A Arnold, sim Eu já vim em outras Mas nessa é a primeira vez que eu venho Na verdade, assim, olha Gosto muito dessa área fitness Mas 2024 aí vem projetos novos Um dança Inclusive, quem sabe, né? Agratopa algum aí Eu tô com um projetinho Que se agratopar Logo logo a Soraya vai saber E toda a equipe dela vai descobrir Logo logo Esse aqui é o voucher Do espaço Rai Aonde eu me cuido também Eu sei onde que é Eu vejo, aham, sei Ó, pra você Obrigado Você vai chegar lá E experimentar o serviço de qualidade Conhecer um pouco mais E conhecer aquele espaço maravilhoso Que vai te atender com muito Com muito carinho e atenção Gente, estou com o Carlos Técnico da Seleção Brasileira de Muay Thai Seja bem-vindo Oi Andressa Obrigado pelo convite Estamos fazendo agora O Campeonato Sul-Americano de Muay Thai Tá toda a Sul-América conosco Aqui no Arnold E também estamos tirando A Seleção Brasileira Que vai compor o time Agora pro Campeonato Mundial na Grécia No dia 31 de maio e 10 de junho Que legal E é a primeira vez aqui na feira? Faz três anos que a gente faz somente o Campeonato Brasileiro Mas agora a gente vai trazer toda a Sul-América Pra essa grande feira Que é um espetáculo O pessoal da Sul-América está deslumbrado Com o grande evento que é Me conta um pouquinho agora Você também vai dar uma treinadinha Vai fazer uma lutinha É brincadeira Tudo é lindo Sou técnico Estou com 40 e pouquinho De novento Estamos com o Carlos Peguei aqui do nada No meio da multidão Carlos, primeira vez no evento Ou você já tinha vindo? Já vim cinco vezes aqui pro evento Não é a primeira vez Não é a primeira vez E outra coisa Eu fiquei sabendo que você também entrevista? Também faço entrevistas Pro TikTok, Instagram, YouTube Olha, gostei E me diz Você cuida da sua beleza? Olha Eu cuido pra caramba da minha beleza Tanto física Quanto a mental Muito bem Ah, tá aqui Gente Demais Tanquinho, adorei Então, já que tu cuida da tua beleza Eu vou te dar um balser Ô, louco A gente na TV hoje Tá fazendo a cobertura aqui no Alves E nós vamos Com o apoio junto do Rai Te dar esse balser Pra ter cuidado da tua beleza Caramba, pra mim mesmo? Pra ti mesmo lá Tem vários serviços de alta tecnologia avançada Eu tenho certeza que você vai amar Ô, com certeza Com certeza eu vou E é só pra mulher ou pra homem também? Pra homens também Tem muitos procedimentos estéticos para homens Caramba, que bacana Não vou nem perder tempo, mano Já vou sair daqui e já vou pra lá Gente, acabei de achar Rei do... Rei do off Galera, acabaram de me pegar aqui com... Comendo um pipoca aqui E vocês sabem aí que me seguem, né? Off é off Cut é cut Vamos embora pra cima Ganhar massa muscular, hein? Tá, mas eu tô sabendo Pipoca é proteína Acho que é gordura e fibra Gordura e fibra É Dá braba Não, mas tá acabando, tá acabando Acabou Não tem mais pipoca Acabou Off é off Tem que comer tudo Deixar nada, mano Chegou, botou no prato, come Pra ficar, ó Monster E me diz uma coisa Você é a primeira vez que vem aqui na feira Ou já vem bastante tempo? Eu sou atleta de fisiculturismo E eu sempre venho nas feiras Pra poder acompanhar Pra tá sempre se atualizando E observar a galera aí Que tá tentando ganhar os títulos Que eu quero também ganhar Que legal Então Você cuida da sua beleza? Do corpo, né? A minha beleza Mas daqui pra baixo eu cuido Daqui pra cima eu deixo Então você vai ganhar um voucher Eita Um voucher Do Espaço Rai Você vai ir? Claro que você é Então eu vou te dar Obrigado Obrigado de coração Só gratidão, galera Ó Vim aqui agora Fiz uma entrevista Entrevista não, né? Vim aqui conversar Bater um papo com essa moça E ainda vou sair mais bonito ainda Daqui a pouco Galerinha Estou com esse cara Grande Torugo Vambora, vambora Galera Tamo aqui no Arnold Classic South America São 10 anos de evento 10 anos que eu frequento Tamo junto Bora movimentar Bora treinar Toguro Manda um beijo Pro pessoal do Agito E qual é a expectativa Pra esse evento? Fala galera do Agito Toguro na área A nossa expectativa É trazer mais pessoas Pro suplemento Trazer mais pessoas Pro treino Quanto mais pessoas Estiverem aqui Nesse ambiente Treinando Se movimentando Menos pessoas Nos hospitais Menos estresse E o remédio Da longevidade Tá aqui Musculação Estou aqui na Black School Com essas maravilhosas Gente Olha a produção delas Olha Que lindas Meninas O que eu falo? Alexandra May Alexandra Cavite Explica um pouco pra nós Pra o pessoal entender O que é Black School Sempre tem o desafio do pop Sempre tem as fotos As Harley Davidson O pessoal hardcore E é claro As Alexandras A Black School É a marca mais hardcore Do Brasil Mais cabelo É um suplemento Super concentrado De alta qualidade Maravilhosa Meu pessoal Agito na TV Terminou mais uma cobertura Nesse grande evento Arnold's Sports Eu já molhei muito Já fiz muito agachamento Já fiz tudo gente Já estou cansada E agora eu fui Que eu vou me embora Até o ano que vem 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 Até o ano que vem